Sejam todos muito bem-vindos A mais uma edição do nosso programa O programa do povo começando a partir de agora Pra você que acompanha através das ondas amigas Da Rádio Teresópolis em AM 1510 Pra você que acompanha através do aplicativo da rádio Acompanhando aí a nossa programação Muito obrigado a todos também Que estão sintonizados com a gente Na Tere TV Canal 11 Acompanhando o programa que vai ao ar sempre Às 18 horas E com a reprise Às 22 horas Quero mandar aqui um abraço também Pra toda a família teresopolitana A você que acompanha a gente em casa Na cidade Você que acompanha o programa no interior Do nosso município Pra você que tá ligado com a gente no seu trabalho Obrigado mesmo a companhia Eu sou o Luciano Cavalcante O Luciano da Rádio E a partir de agora nós vamos juntos E eu conto com você Com o seu carinho Com a sua participação Com a sua amizade Conto com a sua ajuda Você me ajuda a fazer o programa do povo Porque o nome já diz tudo É o programa do povo O programa que dá voz a toda a população de Teresópolis Aqui nós fazemos valer o seu direito O programa do povo você sabe Apresentado na Rádio Teresópolis Apresentado na TV Apresentado também nos nossos canais Não é? Youtube e Facebook A partir de agora Estamos no ar Com muitas informações Com muitas notícias E eu peço que você Me ajude Compartilhando o programa no Facebook Vai lá Curte o nosso vídeo Deixa o seu comentário É o seu comentário Mande aí a sua Feliz Páscoa É bacana, não é? Mande aí um abraço Um beijo Para quem você ama Para quem você gosta Participe com a gente É importante Curte, comenta E compartilha Para que todos os seus amigos e amigas Possam assistir o nosso programa Tá bom? E acompanhar a gente Mande a mensagem pelo WhatsApp De todo mundo Avisa aí, ó O Luciano da Rádio está no ar Bom, hoje no nosso programa Nós vamos trazer muitas informações Muitas notícias Para você que está acompanhando a gente Tem a enquete do dia A enquete do dia A enquete é sobre o boletim COVID Daqui a pouco eu trago os detalhes Para você que acompanha aí o programa do povo Daqui a pouco então A enquete do dia para você Dar a sua opinião na nossa programação Ainda vamos falar sobre a vacinação A Prefeitura Municipal de Teresópolis Atenção Abril, né Disponibilizou Cadastro para a primeira dose Da Coronavac Em idosos acima de 80 anos 68 anos acamados Já já eu vou falar sobre isso E ainda vamos trazer a informação Para você Sobre as cidades da região serrana Que vivem também uma situação complicada Caótica Por causa do COVID Brasil registra quase 4 mil mortes Por COVID no dia E fecha o pior mês da pandemia Ainda vamos falar sobre o ator João Acaiabe O tio Barnabé do sítio Pica-Pau Sítio do Pica-Pau Amarelo Morreu vítima do COVID O pai do Yuji Itamashiro também Morreu após complicações do COVID Vamos falar sobre o auxílio emergencial O auxílio emergencial A primeira informação é que hoje, dia 1º de abril Estaria disponível para a gente acessar e descobrir se tínhamos ou não direito Porém, parece que foi alterado para amanhã O Jornal Nacional ontem trouxe essa informação Você vai ficar sabendo sobre o auxílio emergencial Saiba tudo sobre o auxílio emergencial Compartilhe aí para que seus amigos e amigas também possam assistir o nosso programa Vamos à enquete do dia Vamos à enquete do dia para você participar Para você dar a sua opinião aqui na nossa programação Olha só, gente A Prefeitura de Teresópolis divulga o Boletim COVID E o Boletim COVID, né? Isso é importante a gente trazer esse assunto para você que está aí acompanhando o programa do povo O Boletim COVID não traz O Boletim COVID não traz Quantas pessoas Estão Internados E quantas pessoas foram transferidas Naquelas últimas 24 horas Para o Rio de Janeiro O Boletim COVID Ele não traz a informação De quantas pessoas foram transferidas Para o Rio de Janeiro E quantas estão lá internadas Essa informação Ela é importante Para que toda a população de Teresópolis entenda Nós sabemos que Não há leitos de UTI Nem leitos clínicos COVID em nossa cidade Sabemos também que a fila é grande A espera é grande Para leitos em todo o estado do Rio Nós sabemos também Que há vários teresopolitanos Moradores de Teresópolis Que estão internados Em Caxias Volta Redonda Petrópolis Friburgo Mas nós não sabemos quantas pessoas A Prefeitura Ela foi cobrada essa semana Por várias pessoas Que querem E acham que No Boletim Deveria constar Quantas pessoas Foram transferidas Para o Rio Naquelas 24 horas E quantas pessoas Estão internadas No Rio de Janeiro Em qualquer município Do estado A pergunta é Você concorda? Você que está acompanhando O nosso programa O programa do povo Você concorda? Acha também Que no Boletim Covid Deveria ter As seguintes informações Quantas pessoas Estão internadas Na UPA Quantas estão internadas Em outros municípios Do Rio Quantas transferências Foram feitas Naquelas Nas últimas 24 horas Sim ou não? Participe com a gente Sua opinião é importante Você também é a favor Que no Boletim Covid Traga esses detalhes Essas informações Participe com a gente No nosso Facebook Deixe o teu comentário O WhatsApp Está liberado A partir de agora O nosso WhatsApp Está liberado É o 26435555 WhatsApp Da Rádio Teresópolis 26435555 Na tua opinião No Boletim Covid Deveria constar A informação De quantos pacientes Foram transferidos Para o Rio De Janeiro E quantos estão internados Fora do município Para que a população Pudesse ter essa noção Por que esconder Essa informação? Por que esconder Essa informação? Participe Compartilhe Para que a gente Possa cobrar Outra questão E eu quero aí A informação Vou pedir A produção do programa Para entrar em contato Com a Secretaria de Saúde Porque Há rumores Rumores Que chegaram ao ouvido De moradores Da fazenda Hermitage Que o postinho Lá seria fechado E eu logo de pronto Disse que não acredito Nisso Não é Algo que seja possível Por isso Nós vamos encaminhar Esta pergunta Para a Secretaria de Saúde Para a assessoria De comunicação Se há alguma intenção De fechar o posto de saúde Lá na Hermitage A gente vai falar mais disso Ao longo da programação Vamos lá então Vai comentando No nosso programa Você apoia Você concorda Que no boletim Deveria vir Constar informações De quantas pessoas Foram transferidas Para outros municípios Olha Vamos aqui Já A participação De todos aqueles Que estão acompanhando Aí o nosso programa Estamos ao vivo No Facebook Na nossa página Participe com a gente Também pelo WhatsApp 2643 5555 Esse é o nosso WhatsApp Compartilhe o programa E manda aí A tua Informação Deixa eu pegar aqui O registro da galera No Facebook Olha Quem está acompanhando A gente É Osana Monteiro Osana Um beijo para você Um beijo para a dona Esli Silva Um beijo para minha amiga Grécia Silveira Um abraço para o Adalberto Lócio É a galera ligada No programa do povo No Facebook Vai compartilhando Gente Compartilha aí A José Pereira Também está ligado com a gente A Claudineia Brígido Um beijo Claudi A Maria Lúcia A Maria Lúcia Acompanhando o nosso programa A Simone Nogueira Bom trabalho amigo Obrigado A Cássia Barbosa É a Cássia do Bom Retiro Valeu Cássia A Claudineia Brígido Feliz Páscoa Para todos da Rádio Ouvintes Feliz Páscoa também Para todos vocês Que acompanham o programa Para você Claudineia Um beijo E para toda a sua família Vamos espalhar o amor Né gente Vamos espalhar o amor Vamos estar aqui também Desejando aquela Feliz Páscoa A Viviane Oliveira É a Vivi de Vargem Grande Um beijo Vivi Um beijo também Para Rosângela Souza Que está ligada com a gente A Raquel Ferreira Valeu Raquel Beijo A Margarete Rodrigues Também ligada com a gente A Ana Lúcia Branco Portela Araújo Oi Luciano Pede para os idosos Que tomaram a vacina Ficar em casa Pois estão na rua Fazendo caminhada Ô Ana Lúcia Um beijo Hein Ei gente Ó A vacinação começou Alguns tomaram A primeira dose Outros Já tomaram Até a segunda dose É importante ressaltar É importante ressaltar A vacina Ela não veio Para substituir Os cuidados Não Apenas Para contribuir Colaborar Para tentar aí Imunizar O máximo A pessoa Contra o Covid Não podemos Baixar a guarda Vovô Vovó Você já tomou a vacina? Tá bom Mas fique em casa Vovô Vovó Que é aposentado É Evite sair Né Aproveite para ficar em casa É importante É importante isso aí Valeu Ana Lúcia Olha o povo fala É o povo fala Aqui no programa do povo No Facebook A Rosângela Cardoso Breber Tá ligada com a gente A Maria Lúcia A pergunta é o seguinte No boletim Covid Não consta As informações De quantas pessoas Estão internadas Em outros hospitais Do Rio Não consta No boletim A informação De quantas pessoas Foram transferidas Nas últimas 24 horas E a população De Teresópolis Quer saber Quantas pessoas Estão internadas Na UPA Aguardando transferência Quantas foram transferidas E quantas pessoas Barros Oi Luciano Eu acho que deveria informar Sim Mas é tanto descaso Que só Deus Tá aí ó Luciano Honório Ligado com a gente Obrigado Lu Valusa Teixeira Concordo plenamente Luciano Nós temos o direito De saber Olha aí Prefeito Vinícius Clausen Secretário Municipal De Saúde O nosso querido Antônio A Câmara Municipal É um bom tema Pra hoje Vamos levantar a bola Aí ó O boletim Covid Lá em Petrópolis Em Petrópolis O boletim Ele é todo detalhado Quando há um óbito Por exemplo Consta no óbito Todas as informações Do paciente Ah morreu por Covid Simples assim Mas qual era a comorbidade Que ele tinha Qual era a doença É Na minha opinião O boletim Covid Não traz as informações Necessárias E eu tô perguntando E aqui o povo fala A Valusa Teixeira É a favor que o boletim Covid Traga aí esses números Raquel Ferreira também Eu concordo Que sim Bacana Legal Vamos aqui Girando Com a informação Pra você que acompanha O programa do povo Pra você que tá ligado Com a gente Curtindo aí O nosso programa Olha só O boletim Covid Vamos às informações Teresópolis Confirmou Nas últimas Vinte e quatro horas Cento e seis Novos casos Gente Feriado aí Né Feriado Dia dois de abril Feriadão Né Muita gente Aproveitando Aí é Páscoa Muita gente Saindo pra comprar Chocolate Ovos de Páscoa Muita gente Muita gente aí Né Deixou pra última hora Como sempre Infelizmente Vamos ter problemas De aglomeração Gente Tome cuidado Mesmo você Vai ter que ir na rua Vai ter que ir na rua Seja Nesta sexta No sábado No domingo Né Pra quem tem que ir pra rua Não tem jeito É Mas tome cuidado É importante É importante a gente Trazer essa informação Não é porque Não é porque a gente É Tem que sair Que vamos Deixar de tomar cuidados Não Não aglomere Ah Mas vamos juntar A família toda Não É importante A gente se cuidar Nesse momento Senão nós vamos ter Mais uma vez Lá na frente Um resultado negativo Já estamos tendo aí Uma grande dor de cabeça Um grande problema Com esse rodízio de CPF Pode sair Não pode sair Pode comprar Não pode comprar Tudo isso Por causa De pessoas Inconsequentes Irresponsáveis Que propagam o vírus Então vamos dar uma segurada Né Vamos fazer a nossa parte Não é época De festinhas Não é época Né De aglomerar Use máscara Ah Mas eu vou falar Com um amigo meu aqui É tranquilo Use máscara Máscara Distanciamento Máximo que você puder Da pessoa O boletim Covid Traz O número de Vamos ao boletim 505 Óbitos 505 Óbitos Dois óbitos Suspeitos 505 Confirmados Mais uma vez Os leitos Aparecem Zerados Não temos leitos Clínicos E não temos leitos De UTI Já são 93 pessoas Internadas No nosso município E aí eu pergunto Na nossa enquete Do dia Quantas pessoas Estão internadas Nos hospitais Espalhados pelo município Do Rio Pelo estado do Rio Perdão Quantas pessoas Foram transferidas Estão internadas Até hoje Prefeito É uma informação Que o povo Quer saber Por que eu omiti Esta informação Por que esconder Essa informação É uma informação Importante Quantas pessoas Estão internadas Nos hospitais Espalhados pelo Rio de Janeiro Quantas pessoas Foram transferidas Nas últimas 24 horas E quantas pessoas Estão Na UPA Aguardando Uma vaga Esses números São importantes Como eu falei O boletim Covid De Petrópolis Traz todos Os detalhes O boletim De Petrópolis Traz até Quando sai Um óbito Traz até As informações Dizendo Quais Eram as doenças Que a pessoa Tinha Responde aí A nossa enquete Na tua opinião No boletim Covid Deveria constar O número De pacientes Teresopolitanos Que estão internados Nos outros Hospitais Do Rio de Janeiro Quantas pessoas Foram transferidas E quantas Estão na UPA Bom A informação Importante A notícia Boa É que 22.592 Pessoas Tomaram A primeira dose Da vacina E 2.568 Tomaram A segunda dose Os números Atualizados A gente passa Nos próximos Programas Daí A informação E como a nossa Ouvinte falou É importante É importante a gente Tratar sobre isso A vacinação começou Gente Estamos Está em andamento Mas os cuidados Contra a Covid Não podem parar A imunização A imunização É a única maneira De controlar A disseminação Do vírus Mas até que a vacinação Atinga uma porcentagem Significativa Da população A ponto de nos permitir Voltar a viver Sem tantos protocolos Vai levar Tempo Enquanto isso Devemos manter As medidas de prevenção Contra o coronavírus Mesmo após Receber a vacina Use máscara Cobrindo nariz E cobrindo a boca Higiene as mãos Higienize as mãos Com frequência Mantenha um distanciamento físico Mínimo de um metro e meio Se puder Fique em casa Mas quem tem Trabalhar Resolver problemas Saia tomando os cuidados Outro comportamento Que ajuda a diminuir O risco de infecção É optar Sempre que possível Por ambientes Abertos E ventilados Além de evitar Aglomerações É importante Falando sobre a vacinação Atenção você Vovô Vovó Você que está aí Acompanhando o programa É Você Filho Filha Que tem na sua casa Um idoso acamado Atenção Atenção Você que acompanha O programa Do povo Vacinação Covid-19 Em Teresópolis Está disponível O cadastro Para a primeira dose Em idosos acamados Acima de 68 anos Você tem um idoso Na sua casa Acima de 68 anos Você não se cadastrou ainda Se cadastre Coloque lá as informações Os detalhes Para que ele possa receber Em casa A primeira dose Da vacina Entre no site Atenção www.teresópolis.rj.gov.br Na opção Acesso rápido Clique em Vacinação E depois Em cadastro De acamados Acima de 68 anos Para vacina Depois É só preencher o formulário E pronto Vou repetir Compartilhe o programa Vou dar um tempo Para você mandar O WhatsApp Para o seu vizinho Para o seu amigo Para que ele possa Ligar na rádio Teresópolis Para que ele possa Baixar o aplicativo E ouvir Para que ele possa Assistir na TV Compartilhe no Facebook Seus amigos Possam também Ficar informados Você que tem em casa Uma pessoa acamada Acima de 68 anos Entre no site Da prefeitura www.teresópolis.rj.gov.br Barra Covid-19 Vá na opção Acesso rápido Clique em Vacinação Depois Em cadastro De acamados Acima de 68 anos Para vacina Depois É só preencher O formulário E pronto Quem já recebeu A primeira dose Basta Aguardar Pois A segunda dose Está garantida O SAD Fará a vacinação No prazo correto De cada Imunizante Informações Importantes Para você Que acompanha O programa Do povo Para você Que está ligado Com a gente Curtindo aí O nosso Programa Vamos lá Participe Respondendo A nossa enquete Do dia Atenção Prefeitura De Teresópolis Não informa O número De pacientes Internados E transferidos Para outras cidades No boletim Informativo Essa informação Não consta Na tua opinião Deveria constar A informação De quantos pacientes Estão internados E de quantos Foram transferidos Para os outros municípios Sim ou não Participe E dê A sua opinião Raquel Ferreira Eu concordo Que sim Amara Lúcia Luciano Eu conheço Muita gente Desempregada Com esse feriado Muita gente Foi dispensado Verdade Inclusive Está aí Nas redes sociais Parece que A Promotion Está passando O ponto Loja grande De grande movimento Situação também Difícil Complicada Dilceia Vaz Um beijo Dilceia Vanusa Lima Obrigado pelo carinho Almi Chaves Aquele abraço A galera participando No Facebook Curte Deixe o teu comentário Faça a sua reclamação A sua denúncia Responda a enquete Do dia Ou então Mande aí O teu Feliz Páscoa Para quem você ama Para quem você gosta Elisângela Correia Solange Silva Kelly Veiga Beijo meninas Jaqueline De Matos Honorato É Boa tarde Luciano Bom feriado Obrigado Solange Silva Verdade Se cuida Povão A Valusa Feliz Páscoa Para você E sua família Luciano Obrigado Valusa Um beijo Para você Josefa Menezes Luciano Minha mãe Está esperando O seu abraço Ela se chama Vestina Com fé em Deus Esse mês Vai completar 90 anos Alô Dona Vestina Aquele abraço Meu amor Ó Um beijo Beijão Para a senhora É 90 anos Vamos comemorar Essa data Dona Josefa Um beijo Para a senhora Também E me avisa Da data Para mandar Um beijo De Norá Oi Luciano Claro que sim Transferência É de grande importância A prefeitura Está deixando A desejar Opinião Aqui o povo Fala Beijo Beijão Para você Também De Norá Elisângela Correia Sim Luciano Concordo Tá bacana Sônia Fernandes Concordo Acho que eles estão Ocultando informações A Rita Rabelo Está participando A Solange Silva Também A Jaqueline Concorda Acha que sim Deveria ter essa informação A Leila Fonseca É a Leila De bom sucesso Alô Leila Um beijo Beijão Leila E a galera Toda de bom sucesso Ela colocou Eu concordo Sim Marilsa Conceição Luciano Concordo Que temos que saber Quantos foram transferidos E estão fora Do município Luciano Tem que evitar Aglomerações Aí o gestor Fecha o setor De covid Ao lado Da casa De Portugal Agora O posto Da ermitage Tem que melhorar O atendimento Não fechar Verdade amiga É isso aí Leia da Cunha Gomes Beijo Leia Ela botou o seguinte Muitos morrem E dizem que é covid Amigas que morreram E botaram Atestado de óbito Que era covid Valeu Leia A Eliane Pereiro Olhos Santo Estou ligada em você Valeu Eliane Regina Santos também está ligada Com a gente Valeu Regina um beijo Vamos aqui no WhatsApp Da Rádio Teresópolis O WhatsApp aqui Da Rádio Teresópolis Está aqui ó É Kylie Schumacher Kylie um beijo Oi meu amigo Concordo sim Tem que dar informações Valeu Kylie Um beijo Luciano É Sobre esta parte De mandar essa mensagem Eu acho que está Os guardas Estão agindo errado Com a população Quando nós Entramos Dentro dos ônibus Nós já mostramos Nosso CPF Para o motorista Ou a carteira de trabalho Quem está vindo trabalhar Quando chegar ali na barreira Para baixo do cemitério Entra aqueles guardas Dentro do ônibus Pega o CPF De cada um na mão Eu acho errado Está certo amiga Obrigado aí pela sua participação Vamos girando com a informação Já já tem o obituário Da nossa cidade Obituário da nossa cidade Para você que acompanha O nosso programa Olha só Dando um giro Um giro aí Sobre Covid Cidades da região serrana Do Rio Fecharam março Com recorde de mortes Por Covid-19 Nova Friburgo e Petrópolis Assim como Teresópolis O pior mês O pior mês Desde o início da Covid O Brasil Por exemplo Registrou quase 4 mil mortes Por Covid Em apenas 24 horas E fecha aí O pior mês da pandemia Com 66,8 mil óbitos Triste né gente Triste Demais Demais Inclusive O ator João Acaiabe O tio Barnabé Do sítio do Pica-Pau Amarelo Morreu Vítima da Covid O ator João Acaiabe O tio Barnabé Morreu em São Paulo Na noite de ontem Aos 76 anos Vítima da Covid-19 A família informou Que o artista Testou positivo No dia 15 de março Na data A capital paulista Começava a vacinar Os idosos da faixa etária E na véspera O ator Chegou a comemorar A iminência da imunização Nas redes sociais O quadro de saúde O quadro de saúde Piorou E ele foi internado No hospital Santa Maggiore Na Moca No dia 21 No ano passado O ator informou Em entrevista Que havia sido diagnosticado Com insuficiência renal E estava na fila Por um transplante De rim Ainda de acordo Com parentes Ele foi entubado Na manhã Desta quarta-feira E faleceu Após sofrer Duas paradas cardíacas Tá aí, né? O tio Barnabé Que fez parte aí Da infância De muita gente, né? Lamentar aí A morte Do tio Barnabé Triste, né, gente? Essa doença Terrível Que vem aí Tirando a vida De muita gente E a gente vem trazendo Aqui as informações Pra você Que acompanha o programa Outro Que Também, né Foi pras redes sociais Lamentar A morte Foi o Yudi Tamashiro O pai e a mãe Estavam internados A mãe Conseguiu, né Recuperar-se Mas o senhor Nelson Tamashiro Pai do apresentador Yudi Tamashiro Morreu nesta quarta Em decorrência Das complicações Da Covid-19 O anúncio Foi feito pela assessoria Do artista Por meio de nota Após o anúncio O apresentador Publicou um versículo Bíblico Para se pronunciar Sobre a perda Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Te amo, meu pai Escreveu ele Adicionando o texto De segundo Timóteo Capítulo 4 Versículo 7 Texto esse Da Bíblia Que mostra A luta Das pessoas Enquanto estão Vivas Enquanto estão aqui Lutam contra tudo A nossa vida É uma verdadeira luta Por isso eu peço Faça a sua parte É importante É importante Cuide da sua saúde Cuide da sua saúde Faça um exercício É importante É importante Tome bastante água Tome bastante líquido Bastante água É importante Vitamina C Saber como é que está A vitamina D No teu corpo Tem muita gente Tem muita gente Com vitamina D Baixa E não procura médico Está aí Desanimado Fraco Cuide da sua saúde É importante A gente vê Tantas pessoas Morrendo Ou no mundo Você vê que A política nunca fez A sua parte Não temos Hospitais Não temos Infelizmente A população Também não faz A parte dela Precisamos cuidar Da nossa saúde As pessoas Só procuram Médicos Quando estão Muito mal Muito doente Sentindo Forte dores E é importante Demais Que todos nós Possamos cuidar Da nossa saúde Fica o nosso Alerta Para você Que acompanha aí O programa do povo Para você que está ligado Curtindo aí O nosso Programa Olha aí No meu WhatsApp No meu WhatsApp 97573 8778 Está aqui Oi Luciano Sou Morador De Sebastiana Estou cansado De ver a baderna Do bar Restaurante Amanhã Sábado e domingo Estão programados Churrascada Nesse lugar Bar que o proprietário Ele botou o nome Do proprietário Mas eu não vou falar Sebastiana Mais uma vez Atenção Se a guarda Municipal Não for Em Sebastiana Se a fiscalização Não for acabar Com essa Baderna Na segunda Feira Quando eu entrar No ar Meu amigo Minha amiga Mande mensagem Porque aí Eu vou ter que Esculachar É muita Incompetência Não adianta O segundo Terceiro distrito Estão lotados Lotados De gente Que não está Respeitando Você vê Bomcesso Graças a Deus Está respeitando Domingo Não está mais Vendo lá A aglomeração Mas olha isso É todo Final de semana Tem churrascada Programada Para o final de semana Ô prefeitura Olha aí Nas denúncias Ninguém faz nada É uma vergonha Tá aí Tem Cadê aqui A mensagem Luciano Tem que ser apurado Os números da morte Sim Isso está tudo errado Concordo com você Não existe só morte Covid não Tem outras doenças Que matam Misturam todas as mortes É Cadê aqui a mensagem Oi Luciano Boa tarde Meu avô Ainda não tomou a vacina Ele tem 81 anos Ele pode chegar lá E tomar Pode sim Tá Sara Um beijo Para Sara Obrigado Sara Pelo carinho Pela audiência Gente A vacinação Está aí na casa Dos 68 anos Mas Se a pessoa Não tomou a vacina E está com 70 75 80 Ela pode ir Que vai tomar A vacina Tá bom É Cadê 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 Aqui ó A galera Participando com a gente Zap Zap Eu já vou Pro obituário E o intervalo Quando ligaram Trabalhar 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 É importante Trabalhar Cadê Aqui as mensagens Chegando Para você Que acompanha O programa É Vamos ver aqui ó Vamos participando Com a gente Vamos aqui no Que a prefeitura Vamos trazer o Aconteceu Desta quinta Né Nossos sentimentos Comunicamos com o pesar O falecimento De Isaldina Clás Medas De 69 anos Moradora De São Pedro Sepultamento Registrado Para as 15 horas E 30 minutos Informações Do obituário Da nossa cidade Informações Que chegaram É Diretamente Aí Do Carlinda Berlim E é com muito pesar Que nós Comunicamos O falecimento Da mãe De uma grande amiga De um grande amigo Você que está acompanhando Aí o Programa do Povo Com certeza Você Conhece Elton Alencar Né Elton Apresentador Aqui Da Tere TV Do Clipe Total Né E também Da Rádio Teresópolis Com o melhor Do flashback E A Andréa Medas Né Apresentadora Da Tere FM Por muito tempo Fez muito sucesso No programa matinal Com o Duda Ramalho Hoje ela trabalha Por conta própria Não está mais na rádio Dona Sônia Foi internada No Rio de Janeiro Ela Que enfrentava Algumas doenças Há muitos anos Guerreira Dona Sônia Mãe De Elton Alencar E Andréa Medas Guerreira Lutou Batalhou Por várias vezes A encontrei Ela com a perna Inchada Com problemas De saúde Mas lutando Guerreira Batalhadora Demais E aí A gente Traz aqui Para você Que está acompanhando O programa Do povo Para você Que está ligado Com a gente A nossa homenagem A essa guerreira E os nossos sentimentos A toda a família Medas Os nossos sentimentos Aí Ao nosso amigo Aqui De emissora Elton Alencar E a Andréa Medas Os nossos sentimentos Descanse em paz Dona Sônia Lutou muito Mas Infelizmente A hora dela chegou E cabe a gente agora A saudade Mais uma amiga Que se vai Lamentamos Profundamente A SAF Informou o obituário De nossa cidade SAF Assistencial 2643 1463 Muito bem Olha gente Eu tenho que ir Por um rápido intervalo É rapidinho Na volta Resultado da enquete Mais opiniões Com o povo Fala E vamos falar Sobre O auxílio emergencial Eita rapaz Que essa grana toda 150 reais 250 reais E o presidente Da Caixa Econômica Ontem ainda Numa live Disse que Vai demorar O dinheiro Chegar na mão Do brasileiro Que é uma forma Ali De não aglomerar A gente Na caixa É brincadeira Tem pessoas Que só vai pegar O dinheiro Na mão Em maio Que auxílio Que auxílio emergencial É esse Gente É surreal Meu amigo É uma vergonha Mas eu falo disso Já já Um rápido intervalo E eu volto Daqui a pouco Não saia daí Atenção Pode contar com a gente Gênesis Farma A farmácia Do seu coração Avenida Melvin Jones 151 No meu dom Telefone 36415499 Whatsapp 993318198 Farmácia É Gênesis Farma No meu dom Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora é a chance Da sua família Ter tudo o que precisa Bem pertinho Do seu novo lar Localizado no Hermitage O Portal Serrano É a oportunidade Que todo mundo esperava Para curtir Mais tempo livre E tranquilidade Sem se distanciar Do centro da cidade E você ainda Passa a morar No que é seu Pagando o mesmo Valor de um aluguel Não perca mais tempo Adiando o seu sonho Mande um Whatsapp Agora pra gente E garanta condições Especiais de lançamento Mês do consumidor É aqui na Nós Home Center Na compra de qualquer Porcelanato A Argamassa é grátis É isso mesmo que você ouviu Argamassa grátis E o melhor Toda loja com 30% de desconto Tá esperando o que? Corre pra Nós Home Center E aproveite Nós Home Center Fazendo sempre o melhor pra você Sua empresa está com problemas 840 Loja 3 Várzea Adep Aqui Os seus problemas Têm solução Conheça A inteligência Os alunos aprendem a pensar Antes de reagir Formando verdadeiros pensadores E não apenas repetidores De informação Venha fazer parte Da família Betesda Há 25 anos Levando educação As crianças Teresopolitanas O Centro de Ensino Betesda Fica localizado Na rua Manuel Dias Número 70 Na Barra do Embuí Telefone 2742 3118 Centro de Ensino Betesda Junte-se a nós Muito bem Já estamos de volta Com o programa do Povo Trazendo informações Pra você Que acompanha O nosso programa Olha o auxílio Emergencial Rapaz Olha Vou te contar o negócio É o calendário Vamos colocar E vamos falar Gente O governo federal Anunciou ontem O calendário oficial De pagamento Do auxílio Emergencial 2021 O pagamento Começar a ser feito A partir da próxima Terça-feira Dia 6 Com depósitos Em contas digitais Na Caixa Econômica Federal A nova rodada Terá 4 parcelas E o calendário De pagamento Vai variar Conforme a data De nascimento Do beneficiário Beneficiários Do Bolsa Família Receberão o auxílio De acordo Com o último Dígito Do NIS Vamos lá Atenção aqui Vamos aqui Ao calendário Compartilha aí Quem nasce Em janeiro Vai ter o dinheiro Disponibilizado Na conta Terça-feira Dia 6 Quem nasceu Em fevereiro Vai ter dinheiro Disponibilizado Na conta digital No dia 9 De abril Sexta-feira Que vem Quem nasceu Em março Dinheiro disponível Na conta digital No dia 11 De abril Domingo Quem nasceu Em abril Dinheiro disponibilizado Na conta digital Terça-feira Dia 13 De abril Quem nasceu Em maio O dinheiro Vai estar na conta digital No dia 15 De abril Quinta-feira Quem nasceu Em junho O dinheiro Vai estar disponibilizado Na conta digital No dia 18 De abril Domingo Quem nasceu Em julho O dinheiro Vai estar na conta digital No dia 20 De abril Terça-feira Quem nasceu Em agosto O dinheiro Vai estar disponibilizado No dia 22 De abril Quinta-feira Quem nasceu Em setembro O dinheiro Vai estar na conta digital No dia 25 De abril Domingo Quem nasceu Em outubro Vai ter o dinheiro Na conta No dia 27 De abril Terça-feira Quem nasceu Em novembro Vai ter dinheiro Na conta No dia 29 De abril E quem nasceu Em dezembro Vai ter dinheiro No dia 30 De abril É Mas isso é Na conta digital Pro dinheiro Estar disponível Pra você sacar Aí vai demorar Quase um mês Esse dinheiro Na conta digital Dá pra você Pagar contas Transferir Pra pagamentos Dá pra realizar Inúmeras coisas Na segunda-feira Nós vamos falar Mais sobre O auxílio emergencial E como fazer Com esse dinheiro Que vai estar Na conta Mas você Não vai Poder sacar As pessoas Que acompanham O programa do povo Também querem saber Do Bolsa Família Você Que recebe O Bolsa Família As datas São diferentes Porque elas Correspondem Ao número Final Do NIS Então Tá aí também A informação Ó Final De NIS 1 Recebe 16 de abril Sexta-feira Final 2 19 de abril Segunda-feira Final 3 20 de abril Terça-feira Final 4 22 de abril Quinta-feira Final 5 23 de abril Sexta-feira Final 6 26 de abril Segunda-feira Final Do NIS 7 27 de abril Terça-feira Final Do NIS 8 Recebe Dia 28 De abril Quarta-feira Final Do NIS 9 Recebe Dia 29 De abril Quinta-feira Final 0 Recebe Dia 30 De abril Tá bom? Pra galera Que acompanha O programa Do povo Girando aí Com as últimas Informações Pra você Olha só Gente Informação Importante Aí A Resgata Cavalo Vítima De maus tratos São muitos Cavalos Que você vê Sendo maltratado E solto Nas ruas E é perigoso Quarta-feira Após denúncias De moradores A coordenadoria De proteção E bem-estar Animal Resgatou Cavalo Em situação De abandono E maus tratos No São Pedro O animal Foi encaminhado Para um lar Temporário Em Vargem Grande Com quadro De desnutrição E perda Da visão Do olho esquerdo Devido a um ferimento Não tratado A ação Teve apoio Da delegacia De polícia civil E da polícia militar E os donos Foram autuados Que maldade Né? Aí o cavalo Bonito Gente Mas maltratado Aí fica a questão Como denunciar Casos de maus tratos Animais A coordenadoria De proteção E bem-estar Animal Alerta Que denúncias De maus tratos Animais Devem ser feitos Através do WhatsApp Da ouvidoria Anote o WhatsApp Da ouvidoria Aí É de segunda Sexta De nove Às dezoito É importante Também enviar Se possível Fotos E vídeos Mostrando a situação WhatsApp Da copéia Nove Oito Um Vinte Seis Quarenta Trinta Oito Nove Oito Um Vinte Seis Quarenta Trinta Oito Tá aí A informação Pra você Que acompanha O programa Do povo Pra você Que tá ligado Mandar um beijo Aqui pra Regina Santos Que tá ligada No programa Leia da Cunha Eles enchem os bolsos Se disser que É a covid A Ana Lúcia Temos o direito De saber sim Porém o prefeito Não vai divulgar Essas informações Pois não são Transparentes O Marquinhos Verlich Luta complicada Estes números Não abaixam Meu Deus É verdade Né gente Eu tava aqui Pensando Domingo agora Dia quatro Termina o decreto Municipal Dia cinco De abril Segunda-feira Já não tem mais Decreto válido No nosso município É A gente Termina aí O feriado É esse feriado Aí até o dia Dois Aí vem o decreto Estadual Que prorroga Esse feriado Até o dia dez De abril Aí será que vão Prorrogar o CPF Até lá também Porque os números Não tão baixando É Você não vê Uma melhora Gente Ah mas O número de pessoas Na cidade No centro Diminuiu Sim diminuiu Mas Existem ainda Muitas aglomerações É lamentável Né Eliane Pereira Eu ainda não tomei Ainda Tenho 60 anos Tá chegando tua hora Eliane José Femeneses Deveria sim Luciano Eu concordo Graciana Pinheiro Pede pra reabrir A igreja De Sumidouro Meu abração É o Jorginho De Soledade Alô seu Jorginho Alô Sumidouro Gente Prefeito Sumidouro Lá fechou tudo Inclusive as igrejas Né Complicado Gente Complicado Difícil Né Tá aí Botou Temos o direito É Tá bom Obrigado A Sueli Barros Verdade Fátima Serafim Ah o seu Jorginho Beijo Dona Graciana Beijo Dona Graciana Pra Pamela Ingrid Pra todo mundo Aí né Fátima Serafim Temos direito Sim Temos 67 anos Marquinhos Lu Desculpa Ficar pedindo Todos os dias Nossa fazenda Hermitagem Tá abandonada Muitos buracos Alô Prefeitura Clarice Cruz O Lu O ônibus Que faz Parque Persegueiros Via Quarta Vento Tem dois dias Que vem Muita gente Hoje até a fiscalização Entrou nele Mas só olhou o CPF Pedi aí né A prefeitura Pra olhar com isso aí Com carinho Pra saber o que tá acontecendo Gente É inadmissível né Inadmissível Na atual situação Com o rodízio de CPF Não era pra tanta gente Tá aí na cidade né Oi Lu Na minha opinião Deveriam informar Na minha opinião Deveriam informar sim Uma abençoada Páscoa Pra você A Marina Clarice Cruz Feliz Páscoa a todos Que Deus possa renascer Em nossos corações Amém Ivana Oi Luciano Depois que eu tive Covid em janeiro Fui internada Fiquei desempregada Desde aí É Cuidadora de idosos Rosilda Rosilda Maria Lopes De venda nova Um abraço Um abraço Feliz Páscoa Obrigado Ana Lúcia Boa Páscoa pra você Sua família E todos os amigos Que estão aí com você Marcelo Mitigieri Oi Lu Eu concordo também Um forte abraço Rosângela Aguiar A Ivana Botou Feliz Páscoa Pra você Valeu Eu lutei Pedi ajuda Pra eu Quando fui internada Não sair da cidade Valusa Salles Eu concordo com as informações Sim Acredito que será o correto Rosane Regina Eu concordo É o nosso direito Como cidadão Cristina Félix Depois De aberta a CPI As ambulâncias Diminuíram na reta Continuam sem leito Será que as ambulâncias Não Mais deixam a sirene ligada Muito estranho Complicado Rosângela Luciano Desde terça-feira Aquela chuva Com que ele caiu Árvore com rede elétrica No chão Lá em Jardim Suspiro Vamos falar isso aí Com a Enel Obrigado Rosângela Um beijo Nilce Raposo Eu concordo Sim Rosângela Souza Rafael de Angélica Oi Luciano No começo da pandemia A prefeitura Veio fazendo Uma sanitização Com o caminhão pipa Mas não foi rotineiro Passou as eleições E nada de caminhões Eles fizeram agora Há pouco tempo E tem que fazer também Lá na Serra Ana Paula Um beijo Ana Divone Luciano Estamos sem médicos No posto de água quente Alô Secretário de saúde Não tem médicos No posto de água quente Neide Amorim Concordando Acha que sim Fernanda Santos Dilceia Paulo Marques Oi boa tarde A prefeitura Ela tem a obrigação De formar a população Corretamente Bacana Bacana Ana Paula Um beijo Obrigado Ana Tudo de bom Para você Ana Botou lá Vários abraços A Elisângela Oi Luciano Você sabe se os postos de saúde Vão funcionar segunda-feira O Elisângela O Elisângela E quantas pessoas estão internadas nos hospitais No Rio de Janeiro É informação importante Precisamos saber Olha aí Agradecer o carinho A audiência de todos Fiquem com Deus Agradecer a parceria Da Super Gás Brás Quando for comprar gás Compre na Super Gás Brás E diga que ouviu aqui na Rádio Teresópolis A Super Gás Brás É parceira do programa E mantém o programa no ar O telefone da Super Gás Brás É 2643-4497 Ou o WhatsApp da Super Gás Brás É o 99403-0070 Quer cuidar da sua saúde? Então tenha em mãos o cartão de todos Com ele você paga Numa consulta médica R$24,00 O clínico geral R$32,00 O especialista Quer saber mais detalhes? Então ligue para o cartão de todos Fale com a galera E diga o seguinte Eu quero saber mais detalhes O Luciano da Rádio Falou que é bom Eu tenho, gente Eu tenho Nosso cuidado todo É lá no cartão Na Amor Saúde Com o cartão de todos 2643-3063 Tem planta de saúde não, meu amigo É cartão de todos mesmo Cartão de descontos 2643-3063 O Açouga Avenida Está com ofertas de Páscoa Quer comprar carnes de churrasco? Mais barata? Quer? Quer fazer aquele almoço bacana aí Com a sua família? É Páscoa? Aquele filé de merluza? Ligue para o Açouga Avenida Encomende tudo no conforto do seu lar O telefone é 3642-2812 Manda o WhatsApp para o Açouga Avenida Peça as suas carnes E aproveite para comprar muito mais barato 3642-2812 É o WhatsApp Falando da clínica médica E odontológica Amor Saúde Lá o preço é popular Consultas médicas A preço popular Amor Saúde Aceita o cartão de todos 2642-0118 2642-0118 É Amor Saúde Aquela dica para você Limpeza Mania Loja da Economia Aproveite Atenção Aproveite Compre produtos de limpeza Para sua casa Para o seu trabalho Com preço muito mais em conta Receba na sua casa No seu trabalho O telefone é o 3641-4271 3641-4271 Limpeza Mania Na Várzea Na Avenida Felicão Sodré 56 No bairro de São Pedro Na rua Filhotep 625 Clínica de fisioterapia Reabilitar Físio Fisioterapia de qualidade Pilates RPG Tem nutrição Psicologia Tem tudo lá gente Na Barra Na rua Manoel Dias 121 Telefone 2641-7658 No bairro de São Pedro Rua Pedro Struck 131 Telefone 2741-1851 Você vai ficar aí Com uma dica bem bacana Na TV E eu estou terminando agora O programa do povo Obrigado gente Pela audiência Obrigado pelo carinho Muito obrigado pela companhia Feliz Páscoa Para todos vocês Que todos possam ter aí Feriado maravilhoso Final de semana Abençoadíssimo Tá bom? Que Deus abençoe a todos Rica E abundantemente Encerro o programa de hoje Dizendo aquilo Que a minha linda e querida avó Sempre me dizia Luciano Deus é bom E cuida de nós Minha avó já não está mais Entre nós Né? É Já se foi Deixando a saudade Deixando a saudade Mas os seus ensinamentos Permanecem pra sempre E a minha avó Tava certíssima Deus é maravilhoso Ele vai cuidar de você De toda a sua casa De toda a sua família Vamos vigiar e orar Tomar os nossos cuidados Usar máscara Manter o distanciamento social Não aglomerar Não é porque é Páscoa Nada de festinha de família Dez, quinze, vinte pessoas Nada disso Use máscara, álcool em gel Vamos fazer a nossa parte Pra gente sair dessa Tá bom? Coloque Deus Sempre em primeiro lugar Na sua vida Entregue tudo nas mãos dele Confie E tudo vai dar certo Valeu gente Um beijo Beijão pra você Tudo de bom E até lá Tchau gente Muito bem Pra você que tá acompanhando A TereTV e a Rádio Teresópolis Nós estamos aqui Na Casa Animal Em bom sucesso Na Estrada Teresópolis Friburgo No quilômetro vinte e oito Estamos de máscara Por causa aí Da pandemia Nos protegendo E nós vamos conversar agora Com a Giovana Ela atende você Aqui em bom sucesso Na Casa Animal Giovana fala pra gente Pessoal que tá acompanhando o programa O que que o pessoal vai encontrar aqui Além das rações Bom Primeiramente você encontra rações De todos os tipos Tanto para gato Quanto para cães Para cães de pequeno Grande porte Rações prêmio Rações mais comuns Você vai encontrar Uma grande variedade De medicamentos Nós temos uma farmácia Veterinária Completíssima Nós temos também Acessórios Temos a linha Pássaro Com rações Gaiolas Acessórios Para enfeitar Suas gaiolas E contamos também Com Produtos para limpeza De suas piscinas Cloro Clarificantes Tudo que você quiser Tem aqui Olha gente E eu só fiz uma pergunta Pra menina Você viu né Você viu que tem de tudo Então o pessoal Que tem aí O seu cachorrinho De porte pequeno Tem a ração Específica Para ele Tem uma ração Específica Para cachorro Desse tamanho Contra para desse tamanho Tem para todos os cachorros De todas as idades Contamos também Com rações Da linha Sênior Caso seu cão Esteja velhinho E não consiga Comer as rações normais Temos para filhotes Adultos Todos os tipos Ou seja E a pessoa que tem uma dúvida Às vezes não sabe Qual é a melhor ração Vocês também dão Essa orientação? Aqui a gente explica tudo A gente ensina tudo Tanto como você deve alimentar o seu cão A gente faz guia de vacinação A gente faz explicação sobre A gente vende peixes também Explica como alimentar seu peixe Como cuidar bem dele Para ele durar bastante Seu gatinho também Qualquer coisa Ou seja Tudo que ele precisa O seu pet Você encontra aqui na Casa Animal Você vem para cá Conversa aqui com a Giovana Conversa com a galera E você tira as suas dúvidas E faz as suas compras Tudo que você precisar Você encontra aqui Fala para a gente O endereço E os horários de funcionamento Bom O endereço é aqui Ao lado da DPO É na estrada Teresópolis Friburgo Quilômetro 27 27 e 28 Entre esses dois E os horários de funcionamento Estamos aqui Das 7 da manhã Até as 7 da noite Todos os dias Exceto aos domingos Que funcionamos Das 7 da manhã Até 1 da tarde Bacana Legal E o pessoal também Pode ligar para cá Tirar uma dúvida Precisar esclarecer alguma coisa Também tem esse contato Não é isso? Exatamente Durante todo o nosso horário De funcionamento Estamos com o nosso WhatsApp Sempre ligado Só mandar uma mensagem Para a gente Que a gente te responde Tira dúvidas Pelo WhatsApp também Fazemos entrega Só mandar uma mensagem Tira dúvidas 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 Legenda Adriana Zanotto